Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão A gente mostra hoje, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra hoje, a gente brinca no chão Queimando profundo, o sol me curiu Tessando labaredas na minha mente Caindo no mundo, gelada no rio Meu bem, eu quero esse clima quente Só quero hoje no corpo assim Bem de leve, bem melhor de cor Meu amor não pode ver um frio Já o sol sabe me querer bem Visa de verão me dar mais cor Meu amor tem me molhar neném Ai que delícia o verão A gente mostra o brinco, a gente brinca A Ione exclusividade Queimando profundo, o sol me curiu Tessando labaredas na minha mente Caindo no mundo, helada no rio Meu bem, eu quero esse clima quente Só que eu não deixo meu corpo assim Vem de leve, vem melhor de cor Meu amor, não pode ver um frio Só o sol, só que me fere bem Viza de verão me dá mais cor Meu amor, vem me molhar neném Aham, aham Ai, que delícia o verão A gente mostra o brinco, a gente brinca no chão Aham, aham Ai, que delícia o verão A gente mostra o brinco, a gente brinca no chão Aham, aham Ai, que delícia o verão A gente mostra o brinco, a gente brinca no chão Aham, aham Ai, que delícia o verão A gente mostra o brinco, a gente brinca no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri